Salve turma, sejam bem-vindos ao Ajustando a Guarda para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal. Eu vou trazer meu palpite para o comment event do UFC Fight Night que acontece no próximo sábado, onde teremos Cubs Swanson contra Akin Daoudou. Espero que seja assim que pronuncie. Ok? Vamos lá. Mas antes de trazer meu palpite, queria pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você gosta de acompanhar o UFC e eventos em gerais, não deixe de fazer sua inscrição, deixar o seu like nesse vídeo para fortalecer. Ok? Vamos lá, para o meu palpite. Cubs Swanson contra Akin Daoudou. Espero que seja assim que pronuncie e vamos ficar só com o Akin. Luta interessante, formando event, dois caras que vêm de derrotas, tanto Cubs Swanson como o Akin, vêm de derrota, buscam a luta de redenção. Para quem não conhece o Cubs Swanson, veterano, hoje, no auge dos seus 39 anos, um cara que eu gostava muito de ver lutar na época Aure, um cara que sempre trouxe grandes guerras, um cara muito técnico na trocação, um cara que se movimentava muito, um cara que tem uma mão pesada, grandes nocautes na sua carreira, porém, a idade chegou. O Akin também um trocador, um cara que se movimenta muito bem, bate e sai, tem grandes nocautes, tem uma sequência de mão muito forte, ele bate de jab, venta com cruzado, bate na linha de cintura, é um cara que movimenta bastante, faz uma diversidade ali na trocação. E se a gente for botar hoje no papel, sem dúvida, eu acho que o Akin tem um leve favoritismo na parte da trocação hoje, com o Cubs Swanson no auge dos seus 39 anos. Se eu pensasse nessa luta antigamente, eu acho que com certeza seria um confronto de strikers, seria duelo, dificilmente essa luta é pro chão. Porém, aí tá tudo em interrogação. Se a gente for analisar a parte de grappling, a parte de queda, eu acho que o Cubs Swanson leva uma pequena vantagem. Eu acho que o Akin, o déficit dele, o ponto fraco no seu jogo é a defesa de queda e o jogo de solo. O Cubs Swanson tem muito mais experiência, já enfrentou grandes grapplings, e já venceu lutas também fazendo grappling, e eu acho que ele pode trazer isso para o jogo dessa luta, pro próximo sábado. O Cubs Swanson é o azarão, o Akin da Udu é o favorito nas casas de apostas, porém, dessa vez, eu vou apostar, acredito, vou aqui, a merenda das crianças, vou apostar no Cubs Swanson. Por que, Jacarece, apostar no Cubs Swanson? Eu acho, como eu falei, eu acho que a experiência vai ser o viés da balança. Eu acho que o Cubs Swanson pode trabalhar o jogo de grade, fazendo cansar os braços do Akin, fazendo aquele jogo ali, trabalhando single, double, tentando botar o Akin pra baixo, e o Akin com as costas no chão, eu acho que o Cubs Swanson consegue estabilizar bem ali a posição. Então, eu acho, assim, como eu falei, vai com cautela, se você for apostar, vai com muito cuidado. O Cubs Swanson é o azarão, o Akin é o favorito, com vantagem nas casas de apostas, mas eu estou acreditando na experiência do Cubs Swanson. Eu vejo o Cubs Swanson vencendo numa decisão, uma luta por decisão, ganhando round a round ali com suas quedas, amarrando o Akin da Udu ali na grade. Então, minha merenda das crianças, meu palpite vai para uma vitória por decisão para Cubs Swanson. Você, qual é o seu palpite para o common event do UFC Fight Night? Deixe aqui nos comentários, concorda comigo? Ou acha que a juventude vai vencer o leão, né? O leão novo vai vencer o leão velho. Deixe aqui os seus palpites aqui no comentário. Já agradeço aqui a sua audiência até o final desse vídeo, e peço novamente, se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição, deixe seu like aqui para fortalecer esse vídeo, e acompanhe aqui a gente, ok? Lembrando do nosso podcast, que sai toda sexta-feira, tem episódio novo lá no Spotify, ajustando a guarda, joga lá, ajustando a guarda, que você vai achar a gente lá no Spotify. Muito obrigado, fique com Deus, e até o nosso próximo encontro. Os!